Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá hoje? Tudo bem? Espero que em paz, tranquilo, empolgado por conta dos novos conteúdos, porque sim, galera, eu estou empolgado e muito feliz por estar podendo trazer mais conteúdos de Assassin's Creed Valhalla com as novidades que estão para chegar agora com Dawn of Ragnarok no próximo dia 10 de março, o mês que vem, que sai a nova expansão. Por conta da última atualização, diversos itens foram encontrados nos arquivos do jogo na versão de PC e, como sempre, a gente traz aqui em antecipado para que vocês possam ver, avaliar se vale a pena pegar o conteúdo ou não por conta desses itens específicos, novidades, enfim, galera, eu tô muito feliz. Também está tudo bem por aqui e, galera, é o seguinte, nesse vídeo em específico, como vocês já viram na descrição, já viram no título, já viram na thumbnail também, eu quero mostrar para vocês o novo corte de cabelo e a nova barba que vai estar disponível em Dawn of Ragnarok e até então é apenas um modelo de barba e um modelo de cabelo, como tem sido nas DLCs anteriores, né? Mas antes de mostrar para vocês em detalhes, eu peço que, se possível, já deixe aquele like para auxiliar o nosso trabalho, né? O impulsionamento do vídeo aqui no YouTube, e agora mesmo, aqui no início do vídeo, vai lá, meu, desce a machadada aí, dá essa força para o canal, tá bom? que ajuda na saúde do nosso conteúdo. Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça, dá uma olhada, venha para as lives que acontecem todos os dias às 21h, tá super divertido, a gente tá jogando Horizon Forbidden West, lá estamos se divertindo pra caramba, só vem. Se você gostar, meu, se inscreva que vai ser um prazer ter você para somar com a gente. Então, vamos lá, meus lindos de bonitos, o negócio é o seguinte, já estamos aqui novamente, né, com o Valhalla, com o traje específico que vai chegar, né, na nova DLC, inclusive tem uma segunda variação dele que a gente tá procurando nos arquivos do jogo, ver se encontra, não sei quando que esse vídeo aqui em específico, né, que eu estou gravando agora, vai entrar no ar, não sei se antes ou depois que a gente encontrar esse conteúdo, mas eu tô avisando já que tem coisa para a gente trazer aqui, tá? É, galera, vamos lá, eu quero mostrar para vocês então a barba, né? Deixa eu só tirar uma foto aqui que tá muito bonito o Evro desse jeito, velho, caraca, mano, ficou legal, né? Com o traje, o corvo, achei bonito pra caramba, eu não aguento, eu tenho que tirar foto, eu sou desses e... Assim caminha a humanidade, né? Vamos lá, mano, vamos lá, sem enrolação, vamos dar uma olhada no novo cabelo e na nova barba que vai estar disponível agora em Dawn of Ragnarok. Lembrando, né, que essa versão, é até importante comentar, pessoal, que em todos os vídeos, alguém sempre pergunta, Calil, essa DLC vai estar inclusa na versão Ultimate do game, galera? Não! Nós até fizemos um vídeo sobre isso explicando tudo certinho. Essa expansão, né, esse standalone, enfim, é exclusivo conteúdo novo, separado do jogo base. Você pode jogar, inclusive, ele sem ter o Assassin's Creed Valhalla. Então, infelizmente, infelizmente, estão cobrando por isso. É uma palhaçada, realmente, eu concordo com vocês nisso, tá? Mas é isso, tá? Eu tenho que explicar de novo, porque muita gente tá perguntando. Então, vamos lá. Galera, primeiro, o cabelo novo, o corte de cabelo novo, cara, olha só. Tem várias versões, né, então eu vou mostrar todas pra vocês. Olha aí, mano, essa ruivão, esse corte, né, ruivão fica muito top, né, mano? Tem uns lances aqui atrás, né, amarrado aqui e tal, achei mó legal. Olha só. É, inclusive, é aquele que a gente vê nos trailers, né? Aí tem a cor escura. A cor... Ah, o que é isso aqui, mano? É um... É um meio luz, sei lá. Não é escuro e nem loiro, tá ligado? Aí tem o loiro. Aqui algum se repetiu, galera, porque eu baixei várias vezes, tá ligado? Aí acabou que ficou repetindo e tal. Mas são essas quatro, tá? Essa daqui eu acho que é o padrãozão que a gente viu no... Na verdade, Eivor é apresentado como loiro, né? Loira, enfim. Beleza, esse é o cabelo, esse é o corte. Achei da hora pra caramba. E agora vamos pra barba. A barba é sinistra, mano. Na moral, a barba é foda. É só uma, tá? Olha aqui. Eu tenho duas vezes aqui porque eu falei, eu repeti... Repedi. Se chama barba de anão. E o cabelo? O cabelo é cabelo de anão também? Acho que sim, né? Deixa eu ver. É, ó. Cabelo de anão também. Então a barba e o cabelo são inspirados nos anões. Olha aí, galera. Eu vou pegar aqui a... Sai daí, aqui na barba. Isso. É isso que eu quero. Versão loirinha. Que é a versão que nós vimos lá, né? Então olha que louco, cara. Mano, é muito barru dessa barba e esse bigode. Com os bagulhinhos presos ali, mano. É total anão. Total, mano. Os anões mineradores das mitologias, né? Total anão. E eu achei muito foda. Muito foda. É... Embaixo, né? No contorno da barba, ele também tem um detalhe. Bem legal, né? E aí com o traje, fica exatamente igual o que nós vimos lá no trailer de Dawn of Ragnarok. Exatamente Odin, né? Desse jeito, cara. Dessa maneira aqui. Vamos dar uma olhada agora com o modo foto, né? Como... Nossa, velho. Tá muito foda isso aqui. Nossa. Tá muito foda isso aqui, velho. Olha, com o modo foto fica muito, muito, muito irado, cara. Meu Deus. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Caraca, mano. O Eivor tá muito, muito, muito parrudo. Muito parrudo. Eu adorei, cara. Sério mesmo. Na moral. Até agora, na minha opinião, é o cabelo e a barba que mais combinou, velho. Ele tem essa mechinha ali que ele pega rapaz ali caindo pro... Pro lado direito dele, né? Perdão, lado esquerdo dele. Tá muito foda. Ó, e com o Elmo, também fica muito foda. A barbona, né? Toda caída pra baixo aqui, pá. Pra ilustrar a barba, né? E o bigodão. Claro, sem Elmo é melhor. Mas não fica ruim, não, cara. Olha aí. Fica foda também. Então, é isso aí, meus lindos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente tô gostando muito das coisas que a gente tá encontrando, tá? E tem muito mais coisa pra poder mostrar pra vocês. Que eu vou tá mostrando um, dois por dia. Pra não ficar super... Pra vocês não ficarem, né? Super carregados do Lil, né? Não enjoarem aqui do canal. Então, a gente vai colocando em doses homeopáticas mesmo. Pessoal, não se esqueça de colocar o seu comentário. Se você curtiu, se você não curtiu. O porquê. Pra gente poder debater também, beleza? Se você se sentir confortável, vai ser um prazer ter você comigo nas redes sociais. Meu, vai lá. Os links estão na descrição e tá passando aqui na tela também. Se você curtir, se não tiver nenhum problema nenhum pra ti, vai lá. Segue a gente que vai ser GG, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.